E aí, como é que foi de carnaval? Hã? Você que não passou no vestibular e afogou as mágoas? É, agora meu amigo, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque o ano tá começando e você tem que pensar agora, a partir de agora, já no vestibular, no final do ano, não é Flávio? É, no vestibular agora, de final de ano, você tem que se preparar muito bem. Com isso nós temos uma opção diferenciada de cursinho e personalizada pra você. É, isso daí justamente que a gente tava conversando aqui com o Flávio, porque o alcance é um cursinho que tem uma filosofia diferente um pouco de ensino quanto aos alunos. Primeiro, é um tratamento quase que personalizado. Eu falei quase que personalizado, mas a gente poderia dizer personalizado, né Flávio? É, personalizado sim, porque trabalhamos com turmas reduzidas, 15 alunos no máximo. Isso dá o direito do aluno ter uma atenção dirigida, sem ter dúvidas e acumular essas dúvidas e levar pra casa, porque numa sala limitada, ele tem mais direito a fazer a pergunta ao professor e o professor tá mais próximo dele pra resolver essas. Com certeza. Isso sem contar, por exemplo, plantões de dúvida, que você tem o atendimento imediato também, você não precisa entrar naquela fila quilométrica e tal, né, pra tirar a sua dúvida, né? Você entra na fila com a dúvida e sai da fila com a dúvida às vezes, né? Aqui o plantão de dúvida é individual. O aluno não vai pegar a fila, ele vai ter uma atenção e o próprio professor vai estar sempre presente quando ele precisar. Lógico. E outras coisas, por exemplo, muito importantes em vestibular, pra se falar de vestibular hoje em dia, por exemplo, é redação. Redação é uma coisa que tá derrubando muita gente vestibulada, da Unicamp, da FUVEST na segunda fase, né? Redação na FUVEST na segunda fase. Então eles criaram um laboratório especial de redação, professores de língua portuguesa, né? Que dão acompanhamento personalizado pra pessoa. É, o laboratório de redação, o aluno conta com aulas semanais de duas horas, tá? Ah, é, até... São duas horas de redação. Então o aluno, ele tem um treino de agora, ao final do curso, bem dirigido. Ele consegue desenvolver uma... Mesmo que ele entre aqui sem condições de desenvolver uma boa redação, ele sai do curso de uma outra maneira, de uma outra forma. Sai desenvolvendo uma redação mais corretamente. Certo. E você sabe que isso vai te ajudar muito agora no final do ano. Ah, outra coisa também, eu tô falando final do ano, final do ano, mas existem vestibulares no meio do ano. Você sabe aí, por exemplo, algumas faculdades particulares que tem vestibular no meio do ano, e o Alcance tá pensando nesses alunos que vão prestar vestibular no meio do ano. E tão abrindo as vagas especiais agora, né? Exatamente. Você que vai prestar a prova no meio do ano, não se preocupe. Nós temos, de agora para o meio do ano, revisões completas. Se você não tem tempo de estudar pras provas de meio de ano, se você tem um trabalho inteiro, ou não tem tempo hábil pra isso, não se preocupe. E nós temos revisões completas de agora pro final do... pro meio do ano. É, deixa eu passar aqui, ó. As turmas da noite, olha só o preço. Tá prestando bem atenção? Turma da noite, 49.900 por mês. Isso já tá incluído material didático, que são as apostilas, que são os resumos dos livros pra você, que você tem acompanhamento. O que mais que tem aqui, Flávio? Com licença. Simulados. Simulados que você faz aqui periodicamente, simulados que são corrigidos e você sabe o seu desempenho no simulado. Isso é importante, né? 49.900 por mês a turma da noite. A turma da manhã saindo por 59.900. E se você preferir fazer no sábado, como disse o Flávio, Flávio tava falando pra mim que se você não puder estudar durante a semana, tem turmas de sábado também. 39.900, isso por mês. Não dá pra acreditar, você já rodou por aí, sabe o preço dos outros cursinhos e a gente sabe que o Alcance vai te oferecer tudo que os outros oferecem, até um atendimento personalizado com um preço bem reduzido. Não é isso, Flávio? Exatamente. Tem mais alguma coisa que precisa falar aqui? Vamos ver, as vagas são limitadas e isso é importante. Se você não correr, você vai ficar sem. E pode procurar em qual endereço? Olha, nós estamos próximo do metrô Conceição, a 100 metros, na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, número 441, segundo andar. Segundo andar. E o telefone, que você pode entrar em contato pelo telefone? São dois telefones, o 577-0539 ou 584-6146. Pode procurar esse final de semana mesmo e durante toda a semana, mas a promoção, a promoção vale pela semana inteira ou só o final de semana? Nós vamos colocar essa promoção válida por uma semana. Por uma semana, então procura que é o Alcance Vestibulares e a universidade ao seu alcance.